Porque o Maranhão pede todos nós E meu coração tá querendo mais Onde havia medo a justiça Aquele tempo ruim ficou pra trás Agora eu posso ver a igualdade Cuidando do meu povo mais de perto Deixa a mudança seguir em frente A gente sabe que tá no rumo certo Deixa o tambor bater novamente Gritar bem alto com força e amor Quero ver Flávio Dino de novo Nos braços do povo ser governador Vem Maranhão com Flávio Dino Vamos juntos é Flávio Dino